O Pelotão desfila comandado pelo subtenente FEM César Augusto Chaves Correia. O comando do 2º Patalhão de Polícia Militar do Maranhão agradece as ilustres presenças das autoridades civis e militares, dos convidados, registramos a presença dos integrantes da Guarda Municipal de Caxias, agradecemos a presença dos senhores e senhoras. Legenda Adriana Zanotto